Tudo bom, continuando a game play de FFXII, de onde paramos, e estamos continuando o modo Trial estágio 31, vamos até o 40 para receber umas recompensas extras, também vou mostrando todos os itens do estágio como padrão do canal, mostrando direitinho o que dá para pegar, quem quiser buscar item especifico, vai saber em todos os estágios aqui temos uma numeração anormal, de baús, uma quantidade maior, porém é interessante deixar só o inimigo principal vivo que é o Bansat, eu quase acabei matando ele, e íamos para o próximo estágio direto, toma cuidado para não fazer isso vou só eliminar os menores, ai vamos em busca dos baús vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá nessa área temos um inimigo raro, que é esse aqui tem vários itens para pegar nele, tanto no drop, como no roubo, quem quiser tentar bom proveito temos alguns baús para buscar, antes de ir para o próximo estágio chegamos no 32, temos o Zalera como chefe, alguns itens para roubar dele, vai depender um pouco da sorte ao redor temos alguns baús, para pegar, tem magia, bem legal isso para nós algumas armadilhas aqui, temos uma magia com a Fran para usar, Float pronto, pode usar acessório para não ativar as armadilhas, ai fica a seu critério agora é só eliminar o chefe do estágio chegamos no 33, só tem esses inimigos mesmo, nada demais, porém me travaram aqui, não consigo passar para pegar o baú, é interessante deixar um vivo, para facilitar a exploração, pegando os baús também, só eliminar eles e ir para o próximo estamos no estágio 34, aqui vai ter um inimigo raro grande, se não estou enganado, nem lembro se é um inimigo raro, ou é uma caçada pelo nome deve ser uma caçada, tem alguns fantasmas, que dá para pegar essa arma neles, é um drop raro, temos aqui no roubo, esses itens de resto é só matar todo mundo e ir para o próximo chegando na metade do caminho, vamos entrar em uma localização, que tem um Esper, é esse ai, já enfrentamos na game play, nessa mesma área ele temos alguns baús espalhado pela área, é chata por que tem essa tempestade de areia, complicando a visão, vai ter alguns dragões, esqueletos pelo caminho para eliminar ai como só falta o Esper, tem alguns itens, que dá para pegar nele também com isso chegando no estágio 36, vai ter um inimigo raro, com os outros normais ao redor, nenhum deles tem alguma coisa que nos interesse para pegar o principal é dar uma passada nos baús, que estão nos cantos do estágio, depois só matar todo mundo e continuar indo em frente chegando no estágio 37, temos 5 inimigos desse ai, cada um deles pode dar esse item no roubo, é uma coisa interessante vai ter também 2 baús nessa área, só pegar eles os inimigos, é importante deixar apenas 1 vivo, para facilitar a exploração estágio 38, cada um deles pode dar esse item ai, nada demais, fora isso temos alguns baús nos cantos, e só ir para o próximo estágio também penúltimo estágio, temos um Esper para enfrentar, esses itens para pegar, que só pegamos na história do game tem alguns baús na sala, mostrando eles para vocês, ai resolvi tentar a sorte, e ver o que pego no roubo aqui do Esper, só para garantir os itens, e vamos para o ultimo estágio chegamos no 40, chegamos no 40, tem um inimigo raro no meio, que no roubo, conseguimos pegar esse acessório ai, ele tem o nome diferenciado mesmo de resto 2 baús pela área, nada muito complicado, só pegar os itens, eliminar o inimigo, e finalizamos mais 10 estágios do Trial, no próximo continuamos, do 41 até 50, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima do 42, 38, se inscreva no canal, até a próxima, tchau, 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 tchau Tchau, tchau.